Música Representante Santa Ceia Timor-Leste, o Suzo Vincirnebe envolve a minha arte marcial no arte ritual, aturralo a reflexão. Representante Santa Ceia Timor-Leste, a tomem sazem ne, a foi enremata a missa, comemoração, loron 12 de novembro e a parroquia Nossa Senhora do Carmo Letaforó. Marco Espris e a tomem sazem ne, relaciona a decisão governo nebeato suspende a atividade arte marcial no arte ritual e aturralo a Timor-Leste. Tamba ne, Marco Espris e o Suzo Vincirato aproveita o momento ne, o derralo reflexão baida e da cna'an. Desta decisão atual do governo de suspensão para o período, aproveitar para fazer um bom exame interno, exame de consciência e tomar mais decididamente uma opção, uma decisão de praticar desportes no respeito dos outros, seguindo o exame de Jesus, seguindo o caminho do abono pro próximo. Então, eu digo diretamente aos homens das artes marciais, não interpretem esta decisão como uma restituição da sociedade, como ser o governo e a sociedade quer matar vocês fora. Aproveitem e interpretem esta decisão como ocasião para melhorar, para se colocar no caminho certo, no caminho bom. Antes, nem primeiro o ministro, Kairala Xanana Guzmão, declara onaceitaca arte marcial no arte ritual Sirahotu, tamba cria conflito, rodehalo a comunidade Morisla Hakmatek. Maibeli Rússia reunião com o selo-ministro e a quarta semana, né? Governo cedou que a decisão, quando abatutaca arte marcial Sirah, tamba se recolha informação, rodebelefote decisão e denebe efetivo. Santina de Jesus, Lamberto da Silva, GMN.